Olá! É uma grande alegria poder participar deste momento tão especial. Anunciamos recentemente que estamos trabalhando em 4 produtos inéditos para lançar nos próximos meses. Nenhuma outra empresa investe tanto em tecnologias inovadoras e na renovação da linha de produtos como a Chevrolet. Aliás, é no Brasil, onde a Chevrolet tem a maior consideração de marca no mundo. E hoje vamos apresentar a S10 Z71, a primeira das quatro novidades que chegará nas concessionárias. A S10 Z71 é uma picape realmente fantástica, feita para toda aventura. Vai encantar os nossos consumidores e os fãs de 4x4. A Z71 é um produto estratégico para o nosso negócio e também muito importante para a marca S10. Bem, chegou a hora de conhecermos a nova picape em todos os seus detalhes. Não importa onde você mora, no campo ou na cidade, são as origens que moldam nossos valores. E diante de tantos novos desafios, estamos descobrindo uma forma diferente de trabalhar, de viver e de se divertir. Descobrir as riquezas que estão à nossa volta, valorizar os parceiros, curtir as maravilhas da natureza. É preciso força, capacidade e espírito de aventura. Mas o caminho para chegar lá nem sempre é fácil. Chegou a hora de redefinirmos o que é liberdade. É preciso ser único. Nova S10 Z71. Feita para toda aventura. Apresentamos recentemente a nova S10, que recebeu inovações visuais, mecânicas de segurança e de conectividade. A picape feita para quem faz evolui junto com o agronegócio há mais de 25 anos. Por isso, é o modelo de maior sucesso no segmento. Vale destacar ainda a nossa longa tradição em picapes e a ampla rede de concessionários. Quem usa a S10 como ferramenta de trabalho sabe quanto ela é robusta. E foi em cima desta fórmula que introduzimos a ReCountry, a versão sinônimo de mais alto nível de sofisticação e tecnologia, que já responde por quase 20% das vendas. Mas a marca S10 nunca esteve tão forte e tem potencial para ir muito além. Estamos observando que as pessoas estão descobrindo formas diferentes de viver e de se divertir. Cresce o interesse por viagens e automóveis, por esportes de aventura, pelo maior contato com a natureza, inclusive entre aqueles que já vivem no campo. E para explorar esse universo off-road, nada melhor que uma picape parceira do agronegócio. Dentro deste conceito de evolução contínua, temos mais uma novidade. É a versão mais aguardada por picapeiros, fãs de 4x4. Você sabia que o S10 é o nosso veículo mais customizado? E o estilo aventureiro atrai muitos seguidores que gostam de deixar sua picape com aquele aspecto mais robusto, imponente. Muitos se inspiram nas conhecidas picapes Z71 dos Estados Unidos. Tem gente que venera tanto este modelo que até tenta criar réplicas por aí. A versão especial Z71 é uma invenção da Chevrolet e personaliza utilitários globais da marca há mais de 4 décadas. A linha Z71 está chegando ao Brasil preparada para encarar desafios off-road, com um visual imponente e um conteúdo exclusivo. Depois de conhecer o legado da versão Z71, chegou a hora de conferirmos como ficou a tão aguardada S10 Z71. Para receber a chancela Z71, uma picape Chevrolet precisa, além de alto nível de robustez, itens exclusivos de design. Nós reunimos as equipes de design e engenharia dos Estados Unidos e do Brasil para trabalharem em conjunto. E o resultado é uma picape realmente imponente. Ao todo, a Z71 traz mais de 20 elementos de diferenciação em relação à consagrada versão LTZ. Esse número dá uma dimensão do trabalho e desenvolvimento por trás desse projeto. A S10 Z71 se diferencia por todos os seus ângulos. Começando pela parte dianteira, os faróis com máscara negra e contorno em LED ressaltam ainda mais a esportividade e dão um toque de tecnologia. A grade toda preta ressalta a força desse conjunto. E vale observar o capricho em itens como o emblema Z71. Lembra uma joia. O preto da grade também aparece no aplique frontal dos para-choques, nos retrovisores e nas rodas exclusivas. Nas ponteiras do para-choque traseiro e até nos emblemas a gente vê esse visual escurecido. Isso cria um contraste interessante com a cor da carroceria. Já na lateral, os destaques são as molduras flutuantes nos paralamas, que fazem com que a picape aparente ser mais larga e mais elevada em relação ao solo. Esse conjunto também ajuda a proteger a cabine num uso fora de estrada. Outros elementos exclusivos reforçam a identidade aventureira da Z71. A gente adotou, por exemplo, o estilo tubular para desenvolver tanto o estribo como o Santo Antônio. Além de facilitar o embarque, os estribos ajudam a proteger a região inferior da cabine contra o impacto de pedras, galhos durante um uso mais extremo. Já o Santo Antônio tubular, que envolve toda a dimensão da caçamba, permite mais pontos de fixação de carga que facilita muito o transporte de uma moto de trilha, bike ou outros materiais esportivos. As faixas estilizadas nas portas e na caçamba dão um toque extra de customização a Z71. Na traseira, as lanternas também foram escurecidas e ela ganhou ainda a gravata preta, exclusiva de versões especiais da Chevrolet. A customização avança também para dentro da cabine. Várias áreas de revestimento, tanto do painel como das portas, do console, foram feitos em preto, contrastando com os detalhes em cinza acetinado. O volante conta com o revestimento premium, assim como os bancos, que foram desenvolvidos exclusivamente para essa versão. E a escolha dos materiais foi pensada para facilitar a limpeza depois da aventura. A S10 Z71 vai muito além do visual. Agregamos também vários itens funcionais, que são os mais valorizados na categoria de picapes. Seis airbags, MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, além da câmera de ré de alta definição e muito mais equipamento e tecnologia. Tudo de série. E para aqueles clientes que querem ainda mais personalização, a Chevrolet disponibilizará também uma extensa linha de acessórios exclusivos para a Z71. A S10 Z71 vem carregada de história e de aventuras. E sabe aquela regra que toda a S10 já vem com a motorização mais potente e com a arquitetura mais tecnológica da categoria? Pois é, ela vale também para a Z71, que conta com o mais alto nível de performance, tanto para o uso on-road como no off-road. Assim como as outras versões da S10, a Z71 é igualmente equipada com chassi, suspensão e mecânica reforçadas. Isso significa que vários componentes foram projetados com materiais diferenciados em sua composição, para suportar o uso severo que temos por aqui. Os coxins de abortecimento de cabine, por exemplo, foram projetados com rigidez e ângulo de fixação, que proporcionam um maior conforto para os ocupantes, tanto do ponto de vista dinâmico como acústico. A suspensão da S10 foi especialmente desenvolvida e validada para as condições geográficas da nossa região, que conhecemos tão bem. O nosso consumidor valoriza muito uma picape multifuncional, que serve tanto para o trabalho como para o lazer. Conjunto propulsor da S10, Z71 é o mesmo já consagrado das outras versões mais sofisticadas, contando inclusive com o sistema CPA, que reduz os níveis de ruído e vibração. O motor vem com as mesmas evoluções aplicadas recentemente à linha de produtos, como turbina redimensionada e uma calibração de motor e câmbio que melhora a resposta da picape em arrancadas e ultrapassagens. Tudo isso com excelente eficiência energética. A S10, Z71 vem ainda com pneus do tipo All Terrain, desenvolvidos exclusivamente para essa aplicação. Eles garantem excelente aderência em todos os tipos de terreno, com foco especial para a terra. Os pneus têm reforços laterais e ombros mais largos e contam com um composto especial desenvolvido no maior campeonato de rali do mundo. Para completar, a S10, Z71 vem equipada com tração 4x4 e reduzida, e ainda controle de velocidade para descidas íngremes, que reduz escorregamentos em pisos de baixa aderência. Com tudo isso, a S10, Z71 é a picape perfeita para qualquer tipo de terreno. A nova S10, Z71 segue exatamente a mesma fórmula de sucesso da Z71 dos Estados Unidos. É uma picape 4x4 robusta de verdade e traz um visual realmente imponente. Ao mesmo tempo, a Z71 também segue a fórmula de sucesso da nossa S10, pois já vem equipada com o conjunto mecânico e estrutural. Tudo isso garante valentia no uso off-road, sem precisar abrir mão do conforto da cidade. A Z71 chega como mais uma integrante da família S10. Com isso, damos um outro passo importante, estratégico no segmento, onde historicamente somos os líderes. Buscamos, assim, agregar um perfil de cliente complementar à nossa S10. A Z71 chega posicionada entre as versões LT e LTZ. E para os picapeiros fãs de 4x4, informamos também que a Z71 já está disponível em todas as concessionárias Chevrolet do Brasil.